Dois jumentos seguiam por uma estrada, um carregando açúcar e o outro, esponjas. Aquele com a carga de açúcar alertou o seu companheiro, sugerindo que fossem cuidadosos, pois o caminho era perigoso. O segundo jumento, por sua vez, menosprezou o aviso, argumentando que seguir o rastro dos que passaram anteriormente seria suficiente para garantir o sucesso. O jumento com o açúcar explicou que nem sempre o que funciona para um é válido para o outro e que um caminho seguro para um não necessariamente seria seguro para o outro. O jumento menosprezado, retrucou, acusando-o de burrice e defendendo que imitar o que os outros fazem é a chave para o sucesso. Persistindo no caminho perigoso, os dois jumentos depararam-se com um rio com forte correnteza. O jumento com açúcar, cauteloso, expressou preocupação sobre como atravessariam o segundo jumento, menosprezando novamente, afirmou que, se outros conseguiram, eles também conseguiram encorajado por essa ideia.